Quais são os ganhos reais que uma empresa pode ter nesse sentido? Como você enxerga que empresas de todos os portos, talvez as multinacionais já estejam colhendo benefícios disso, mas para uma empresa de pequeno, médio, porte, como que seria o benefício não da sociedade, mas o benefício ali para o business? Eu acho que a primeira é realmente aliar a proteção de dados por diversidade a uma questão do valor da empresa, seja uma vantagem competitiva, seja condição de existência, imagem, além de seguir a lei, porque às vezes um projeto de seguir a lei é visto como um compliance, mais um custo do que um benefício. Acho que vocês já viram esse contexto muito grande, de uma fala muito ampla. A primeira coisa que uma empresa ganha, além de você realmente poder, vamos tirar toda essa parte de aliar a sua vantagem competitiva, que eu já comentei antes. eu tenho visto muitos ganharem em entender conceitos de governança. Excelente. Tá? É uma base, né? Porque a governança, para você ter privacidade, você precisa ter um mínimo de segurança de informação. sem segurança não tem privacidade, você não controla quem acessa, você não tem isso. E sem ter um arcabouço de controle, que a gente chama de governança, você não vai ter nada, você não vai ter outros, você também não vai conseguir a privacidade, porque você não sabe nem quem começa, quem termina, quem recebe dado, imagina você ter que reportar quem está usando determinada informação, se vazar, se você não sabe nem quem estava acessando. Então, uma vantagem que eu tenho visto, as empresas começaram a descobrir mais sobre governança, sobre ter controles, do que antes. Sabe aquela coisa de você ter que, ah, eu tenho que construir uma porta, mas você não tem nem o lugarzinho da parede? Então, às vezes a gente chega num momento que a gente tem que começar, então, contar novela de trás para frente, então, você lembra. Vamos voltar desde o início. Qual que é a sua estrutura, né? E eu não estou falando, tentar engessar, principalmente tem alguns clientes nossos que são startups, eles dizem, ah, mas isso vem engessar, a gente não, a gente vai chegar até nesse nível de controle. Depois a gente tem que trabalhar, realmente, o que essas pessoas vão pensar para elas se tornarem pessoas independentes nas tomadas de decisão, mas com responsabilidade, com consciência. Então, a governança tem sido um ganho que, além de todas as coisas que eu comentei, um ganho que eu vejo as empresas tendo, conceitos de governança, segurança e informação estão sendo levados para empresas de todo tamanho por causa da LGTB. e aí e aí Obrigado.